O cinema de Jean Rouge é um cinema de observação, mas sobretudo com uma câmera participante. Quer dizer, não é só uma câmera que vai captar, mas é uma câmera que vai criar uma relação entre ele, que filme, e as pessoas filmadas. A noção do cinema direito apareceu no princípio dos anos 50, no princípio dos anos 60. Curiosamente, apareceu em vários países, mas sobretudo foi o Canadá, principalmente, e a França, a Inglaterra também. Por quê? Porque nessa altura houve também uma pequena revolução técnica. Não é pequena, foi mesmo uma revolução comparável ao que surgiu quando o cinema digital, as novas tecnologias digitais apareceram há 10, 15 anos atrás. E aí Então, vamos lá para ע